Música Mergulhar na sua piscina Do lado do mar do sinal Deixar o sol para ter o rosto Aqui gosta de me dar E as jancadas partindo por mar Pra feinar, minha sereia Passeia, minha sereia Passeia, minha sereia Mergulhar na sua piscina Do lado do mar do sinal Deixar o sol para ter o rosto Aqui gosta de me dar Mergulhar na sua piscina Do lado do mar do sinal Deixar o sol para ter o rosto Aqui gosta de me dar E as jancadas partindo por mar Pra feinar, pra feinar Minha sereia Passeia Minha sereia Passeia Minha sereia Passeia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Partindo pro mar pra pescar Minha sereia, passeia 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 Minha sereia, passeia